Primeiramente, boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação da presença de cada um de vocês que hoje inauguramos essa escola que foi restaurada, recuperada, ampliada com recurso do município de Ibuí, onde custou 1 milhão 265 mil reais. Esse dinheiro da Prefeitura de Ibuí, que hoje está aqui nessa bela escola, com o apoio da ex-secretária e minha amiga Dona Valdelânia, que não deixou a peteca cair quando a gente pensou em recuperar essa escola e ela deu oportunidade aos engenheiros de Ibuí, fazer uma escola de primeiro andar e com uma boa qualidade, como também, através de Dona Valdelânia, a gente fomos ao Recife e conseguimos todo o mobiliário dessa escola junto com o governo estadual. Eu quero agradecer também a todos que estão aqui presentes, o ex-deputado Claudiano Martins e, em nome do meu tio Romo, a todos os vereadores e ex-vereadores. Quero dizer que daqui nessa escola vamos à Vila Frei Damião, vamos à Vila Frei Damião, onde vamos construir uma trecha escola onde já está sendo licitada de um milhão e trezentos. Vamos também recuperar e ampliar a escola do Carneiro nesses mesmos padrões que vocês estão vendo aqui, como a escola Amália Simões, como a escola do Distrito do Catumal. Estou já aqui removando meus votos para a população de Ibuí. Dois anos, minha gente, é muito pouco tempo para quem foi prefeito, doze anos e não fez nada por essa terra. Eu sou prefeito de Ibuí e no meu terceiro ano vou terminar de calçar o Amar, Serra do Catimbal, a Vila Frei Damião, a Vila São José e também o assalto dessa cidade. Vocês podem contar comigo e me aguardem, porque tudo que eu cometi a cada um de vocês até o último dia do meu mandato, irei cumprir. Sei que não posso cumprir tudo em um pouco, em um curto, em um espaço de tempo, mas o que eu posso fazer, eu faço. Não fico de casa em casa, frente aos políticos antigos que tinham aqui em Ibuí, mentindo e inventando falso contra qualquer um, principalmente contra a minha pessoa, que aqui em Ibuí, os ex-prefeitos, ex-ex-prefeitos, só sabem falar mal de Jonas, porque não tem coragem e não é homem de falar na minha frente, e na minha casa, porque eu sinto que Ibuí. Fica feito mulher, sem marido, em ponta de rua, me esculhambando, vá até a porta da minha casa, vá para lá e diga o que você acha da minha administração. Não fale da minha pessoa, fale da minha administração. Quero aqui também, nessa grande homenagem a meu amigo Cleito de Araújo e sua família, dizer a Ceia de Valdo, a Dona Olivia, a Cleusa, a Cleusa e a todos os seus parentes, que eu não tenho uma palavra para homenagear seu filho, porque todas as palavras do mundo que estiver dentro do dicionário não cabem para expressar meu sentimento e minha amizade que eu tinha pelo seu filho. Muito obrigado a todos e até a outra oportunidade.